Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Estamos no ar com o programa TV Sindimédico, nosso encontro semanal de todas as terças-feiras à noite. E na entrevista da semana, hoje nós estamos recebendo aqui o Rodrigo Gaúcho, é presidente por duas vezes, né, do Sindicato dos Policiais do Distrito Federal. E se nós trazemos o Rodrigo Gaúcho aqui, logicamente o mote dessa entrevista vai ser sobre a criminalidade em Brasília. Presidente, primeiro, obrigado por ter vindo, né, o Sindicato dos Policiais Civis tem afirmado, né, de hoje que o governo tem manipulado os dados da criminalidade. Como isso tem feito? Como isso tem sido feito, né? Primeiramente, boa noite a todos, né, agradecer o convite do Sindicato dos Médicos, Dr. Gutenberg, pela oportunidade de estarmos aqui para discutir uma questão que interessa a toda a população, que é a questão da segurança pública, da violência, do aumento da violência, do aumento da criminalidade. Nós temos rebatido muitas afirmações do governo do Distrito Federal que tem tentado passar para a população uma realidade que não acontece, uma realidade de ilha da fantasia, né? Então nós temos contrapondo, estamos contrapondo os números que o GDF tem colocado. Ele coloca os pontos, apenas alguns pontos positivos que acontecem pontualmente e nós temos colocado que não está havendo redução e na verdade está havendo aumento dos crimes. Eu vejo que não é nem uma maquiagem em si, uma manipulação mesmo, né? Isso, é uma manipulação da informação, né? O governo, ele esconde os dados que ele deveria deixar bem transparente. Ele apenas coloca, traz a público os dados que lhe interessam, que favorecem a ele. E isso de forma muito pontual. Por exemplo, em um mês, se no mês, reduziu uma espécie de uma natureza de crime, ele divulga aquela natureza de crime, mas deixa de falar, esquece de falar das outras naturezas. Então ele fala só aquilo que lhe favorece e deixa de falar aquilo que lhe desfavorece, né? É, se falar em índice, nós temos que mostrar uma tabela que a nossa produção tem. Eu vou te perguntar quais são as modalidades, né? As naturezas de crimes apuradas e divulgadas nos boletins mensais da criminalidade. Nós temos uma tabela aqui que eu acho que dá para colocar no ar, né, Diego? Isso, está no ar. Você pode explicar. Bom, primeiramente, o governo do Distrito Federal, ele mudou a sua metodologia de divulgação dos dados. Ele divulga apenas os dados de homicídio. Esquece de falar dos dados de roubos, de várias espécies de roubos, né? E de furtos também. Então, para trazer um exemplo ali, do que aumentou nos últimos tempos, comparativamente entre janeiro e agosto de 2016 e 2017. No primeira linha temos 2016 e na segunda, 2017. Então, esses dados são de janeiro até agosto. O roubo de carga é o que mais aumentou nos últimos tempos. É um crime que acontecia mais para a região Sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, que agora está migrando aqui também para o Distrito Federal. Então, quase 70%, né? 67%. Então, um aumento bem expressivo, né? O furto de celular também aumentou muito, quase 50%, que é aquele furto das pessoas que estão, às vezes, passeando, estão no comércio, estão numa mesa de bar com seus amigos e acaba o ladrão aproveitando o descuido e furtando os celulares. A extorsão, que é um crime grave também, que se dá com violência ou grave ameaça, aumentou de 128 para 164 casos aqui durante esse período. O estupro também é um dos casos que mais aumentou, 26%, né? É um crime muito grave e aqui está os dados também de estupro contra vulneráveis, ou seja, crianças, né? Pessoas que não têm o poder de entendimento, né? Até de reação. O roubo com restrição da liberdade acontece quando o criminoso quer roubar o veículo da vítima e acaba levando ela para dentro do carro, né? Mantendo ela ali em seu poder, restringindo a liberdade da pessoa e a pessoa acaba passando por momentos de terror. Esse tipo de crime aumentou de 294 casos para 353, um aumento de 20%. E os furtos a comércio, os comerciantes têm reclamado muito, né? São 11% de aumento. A tentativa de homicídio, ele fala, por exemplo... O produtivo reclama muito a questão de furto e furto comércio. Muito, muito. Está acontecendo muito. E além do furto a comércio, o roubo a comércio também. Aí o governo, ele fala muito assim, que os homicídios reduziram. Mas esquece de falar que as tentativas de homicídio, que são crimes graves também, aumentaram em 7%, né? Quase 600 casos, mais de 600 casos apenas esse ano. O roubo em coletivo teve um aumento também, né? De 1.700 casos, são 7, 8 casos por dia aqui nas ruas da capital. E o furto a pedestres também. E os estelionatos, que são o caso aí também, para dar um exemplo recente, do CryptoCoin, né? São os casos de estelionatos, são os casos de... A pessoa leva vantagem, né? Agora, nós temos já em outro período, de agosto de 2016 para agosto desse ano. Isso. Então, comparativamente, os meses de agosto do ano passado e esse ano, né? Sequestro relâmpago, o ano passado, em agosto, tivemos um. E esse ano, dois casos. Furto de celular, o ano passado, apenas em agosto, 409. Já esse ano, saltou para 700. 700, quase dobrou. 763, muita coisa. O roubo de carga, o ano passado foram 5, esse ano, saltou para 9. As tentativas de estupro, de 7 para 12. E os roubos com restrição, de 30 para 46, um aumento de 53%. Os estupros também continuam aumentando, de 63 para 82 casos, 30% de aumento. E os furtos em comércio, como a gente falou, continuam em evidência. Estão aumentando. Os roubos a posto de gasolina, tinha dado uma parada e agora começou a retomar, porque é dinheiro fácil na mão dos frentistas, né? Os ladrões chegam lá rapidamente. A extorsão, de 20 para 23. A tentativa de homicídio aumentou de 68 para 77. E os furtos à residência, 648 para 668, 20 casos a mais. Então, todas essas naturezas criminais tiveram aumento se comparadas a agosto do último ano. Mais outras naturezas, né? Também de agosto de 2016, agosto de 2016. Mais modalidades. É, mais modalidades de crime. Tentativa de estupro, a metade. Então, mais 50%. É, 50%. Roubo de carga, 50% também. Então, são vários casos que acabaram aumentando, assim, sensivelmente. Temos mais alguma tabela? Temos não. Senta então, Gaúcho. Eu vou te perguntar. A que você atribui esse aumento no índice de criminalidade no Distrito Federal? É, basicamente, há políticas de segurança pública equivocadas, né? O governo, primeiramente, o GDF, não vê a segurança pública como uma prioridade. Como prioridade. Não vê. Não vê. Ela não trata a segurança pública como prioridade. Aliás, eu não sei o que o governo trata como prioridade, né? Eu acho que ninguém de Brasília sabe quais são as prioridades. De repente, o processo da gente estava conversando aqui com o ar-condicionado do estúdio não estava funcionando legal. De repente, ele considera como prioridade o ar-condicionado do gabinete. Pois é. Então, a gente não sabe qual é a prioridade do governo. A gente sabe que segurança pública não é. E as políticas de segurança pública que o governo aplica, elas são erradas. São equivocadas de forma que não trazem uma redução na linha que a gente pode colocar. É uma redução gradual da criminalidade. Não. O que nós vemos é, às vezes o crime aumenta, às vezes reduz um pouco, às vezes aumenta. Mas mantém-se sempre. Dentro dessa curva, por exemplo, hoje o nosso programa aqui é do Sindicato dos Médicos, né? Na saúde, elas existem, existem sanzonalidades, né? Como as doenças que ocorrem em alguma época do frio, em alguma época do ano, que determina a existência daquelas doenças. Eu te pergunto, existe sanzonalidade em relação às ocorrências de crimes? Uma época em que um crime é mais comum que outro? Olha, a principal época em que há uma maior incidência de crimes é próximo ao Natal e a final de ano, né? Porque os criminosos querem também fazer o seu Natal, querem aproveitar-se daquele momento em que há uma grande quantidade, há uma circulação de recursos, de dinheiro circulando, décimo terceiro. Então, eles se aproveitam dessa ocasião para aumentar os crimes. Mas, na verdade, o crime aqui em Brasília, ele está contínuo. Não há, assim, em fevereiro aumenta, em agosto baixa, não. Ele é, como eu venho falando, ele é contínuo. Não há políticas de segurança que consigam imprimir uma redução que realmente a gente consiga perceber, olha, realmente está reduzindo a criminalidade. E nesse caso da sanzonalidade, de que forma isso afeta os relatórios divulgados pelo GDF? Olha, é como eu falei, o GDF, ele usa de uma retórica que lhe favorece. Ele pega, em cada mês, ele vê qual a natureza criminal que teve redução e é baseado na sorte. Esse é o elemento, é sorte. Baseado na sorte, ele vê que, ó, reduziu um pouquinho o furto a comércio ou o roubo a comércio. Aí ele explora esse dado. Só que no mês seguinte, esse crime já aumenta. Então, ele usa somente da retórica e da sorte. É, Gaúcho, eu me lembro que em novembro de 2016, Simpó realizou um debate, Brasil em Risco, foi lá no auditório da Associação Comercial do Distrito Federal, né, quando ele apresentou uma avaliação real, né, da versão oficial a respeito da segurança pública. Eu te pergunto o que mudou de lá para cá, qual foi o resultado deste evento? Olha, resultado prático de forma a que a segurança pública tivesse uma mudança para melhor não aconteceu. Pelo contrário, o que houve de lá para cá foi uma piora no segmento de segurança pública. Um exemplo muito claro do que aconteceu de lá para cá foi o fechamento de delegacias. Nós tivemos 20 delegacias fechadas há um ano, quando aconteceu esse nosso seminário. Logo em seguida, houve esse fechamento. Pela primeira vez na história do Distrito Federal, 20 delegacias foram fechadas durante o horário noturno e durante o final de semana. E isso é outro elemento, é outro ingrediente que o governo usa a seu favor. Ele diz que houve uma redução do registro exatamente porque as pessoas não têm onde registrar a ocorrência. Não tem, não tem. Está a porta fechada, não tem como registrar. Então ele se vangloria dessa condição das pessoas não poderem registrar a ocorrência para dizer que houve redução da criminalidade. Veja bem que um cidadão, um trabalhador lá da estrutural, por exemplo, se tiver um crime, um furto, um roubo, lá na sua região, ele não tem onde... Primeiro, a estrutural não tem delegacia. Não tem. O posto policial que tinha lá foi fechado porque nós demonstriávamos esse posto que ficava com apenas um policial. Então ele teria que se deslocar até o CIA. Peço só como policial, ou seja, é o famoso bucha de canhão. Aí no CIA, se for à noite, a delegacia está fechada. Então ele vai ter que se deslocar até as suas à noite. Olha, um trabalhador humilde, que é o povo lá da cidade estrutural, que já foi furtado, já foi assaltado, não tem condições de tomar um ônibus, até aqui o plano piloto, ele deixa de registrar a ocorrência. Logicamente, o número de registros diminui e aí vai para o relatório de GDF. Exatamente. E, Gaucho, na apresentação dos dados sobre a criminalidade de agosto, o comandante da Polícia Militar disse que ia aumentar os crimes contra o patrimônio em função da retirada das armas nas ruas. Qual a sua avaliação sobre essa afirmação do comandante da PM? Olha, houve aumento dos crimes contra o patrimônio exatamente porque os criminosos estão se sentindo impunes. Eles estão sentindo, eles estão à vontade. Primeiramente, por quê? Como a gente já falou, não há políticas de segurança pública. A gente percebe que hoje há uma falta de efetivo também na Polícia Militar. Hoje, a população reclama que não consegue visualizar viaturas, atravessa a cidade e não consegue enxergar viaturas, e isso é que dá uma sensação de segurança. As viaturas, o patrulhamento ostensivo, que é o papel da Polícia Militar. Então, mesmo com retirada, eu não tenho esses dados, mesmo com a retirada de armas, a Polícia Civil também tem apreendido armas, mas isso não tem inibido os assaltantes. E eles utilizam de vários instrumentos, como facas também, para o assalto. Eu acho muito importante a assessoria de comunicação dos sindicatos policiais. Ela apresenta para a grande mídia os números reais da criminalidade aqui no Distrito Federal. E o governo, pegando esses números, para você ter uma ideia, nós passamos aqui na tabela o número de estupros que subiram de um tempo para cá. O governo atribuiu o número desses registros de estupros em agosto a um suposto aumento da coragem dos denunciantes. Você concorda com essa visão, Gaúcho? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Olha só, como eu falei anteriormente, 20 delegacias foram fechadas durante esse período. Então, deveria, em razão dessa diminuição de delegacias, deveria haver uma diminuição do registro. Hoje, o que há é realmente o aumento do comentimento de estupro. Por quê? Porque não há políticas voltadas à prevenção. E a pessoa tem que comunicar, sim, qualquer tipo de crime, principalmente esses crimes de estupro, que são hediondos, crimes hediondos. Dentro das críticas que o Simpol já fazia desde o ano de 2016 a gestão da segurança pública, o que mudou as críticas agora para o ano de 2017? São as mesmas? Aumentaram? As nossas críticas aumentaram, porque a gente percebeu que o governo vem usando de uma retórica de ilha da fantasia. E por que o governo faz isso? Por que o governo tenta esconder esses dados reais da segurança pública? Porque ele quer deixar de aplicar recursos na segurança pública. Ele quer... Ele não vê a segurança pública como prioridade. Então, ele não quer aplicar recursos na segurança pública e quer inaugurar praças, parquinhos para os craqueiros irem lá. Ele quer inaugurar... Quer colocar eventos culturais, recursos em eventos culturais, né? E muita propaganda, propaganda na grande mídia, né? Porque o ano que vem tem eleição, então ele quer mostrar que Brasília é o ideal. Então, ele deixa de priorizar a segurança pública para outras áreas. E aí, o GDF, ele apresenta números referentes a ocorrências e números da burocracia, mas não apresenta dados sobre a resposta, né? Das forças de segurança aos crimes registrados. Existe este levantamento, Gaúcho? Olha, existe. Existe esse levantamento, mas eles não são divulgados exatamente porque a eficiência, a efetividade da resolução dos crimes é muito baixa. Em todas as naturezas, é muito baixo o índice de resolução. Primeiro, porque há falta de efetivo, né? Na Polícia Civil. A gente não consegue resolver os crimes. Nós aqui, no Distrito Federal, já chegamos ao patamar de 81% de resolução de índices de homicídio. Enquanto que a média brasileira é de 8%. Nós chegamos a 81%. Nós somos uma referência aqui. Hoje, esse patamar está em cerca de 50% na resolução de crimes de homicídio. Há delegacias, há pouco tempo, que tinham índices de 100% de resolução de crimes de homicídios. Mas está fora da curva, né? Porque a gente acaba lidando apenas com uma natureza criminal, enquanto que as demais naturezas ficam ao Deus dará. Infelizmente, nós queremos ser uma polícia mais eficiência, mas a burocracia, às vezes, nos impede de ser muito mais eficientes, como gostaríamos de ser. Mais um discurso do nosso excelentíssimo governador Rodrigo Hollenberg. Ele fala que a sensação de insegurança é desproporcional à real situação da segurança pública aqui no Distrito Federal, né? Até que ponto isso é verdade na sua opinião, Gaúcho? Para ele que talvez, para ele, para a família dele que estejam seguros. Aliás, a família dele nem está segura, porque uma irmã dele teve um furto na residência da irmã dele. E teve uma filha dele que também foi vítima de crime. Na verdade, a sensação de insegurança não é nem uma sensação. É insegurança de fato. É insegurança, não é sensação. Então, o que as pessoas sentem nas ruas de todas as cidades é uma realidade que a gente está trazendo à tona quando a gente mostra os números. E essa sensação ou essa insegurança, a redução desse sentimento, reduziria a criminalidade aqui em Brasília? Não, é inverso, né? Você precisa, de fato, ter um combate, ter uma eficiência na ostensividade e na repressão, que é o papel da polícia civil. É necessário que as pessoas sintam que os criminosos ficam presos, que há uma diminuição dos números, mas enquanto não houver, de fato, uma redução real da criminalidade, a sensação de insegurança e insegurança permanecem. Isso é lógico. Isso só existe na retórica do governo do Distrito Federal. Gaúcho, o nosso estúdio fica localizado aqui no setor gráfico próximo, que é o Palácio do Briti. E há um tempo atrás, eu chegando para trabalhar, havia, assim, uma porção de viaturas novas da Polícia Militar, andando um pouquinho, você encontrava lá a viatura lá com aquele sirene, a luz acesa lá em cima, né? A PM recebeu carros novos como símbolo de uma política de segurança. Essas mesmas viaturas que a gente vê estacionadas em áreas verdes, nas saídas de cidades, elas servem efetivamente para o combate ao crime ou servem para diminuir essa sensação de insegurança? Serve para a propaganda de governo, só isso. Propaganda de governo, comprou viatura nova, acha que está resolvido o problema da segurança pública. Como eu digo, são políticas equivocadas de segurança pública. Você tem que investir no ser humano, no profissional de segurança pública, no policial civil que faz a investigação, no policial militar, eu não estou aqui para falar do policial militar, eu estou falando no policial civil, mas você deixar uma viatura parada representa muito mais uma propaganda de governo que olha, estamos investindo em segurança pública, compramos uma viatura. Vai resolver? Não vai resolver. O que vai resolver é valorização profissional. E você vê que são discursos antigos, não vamos nem tocar em discursos voltados à categoria trabalhista, tanto da área da categoria policial, quanto da área da categoria médica. O governo, hoje que nós estamos falando aqui de segurança pública, o Hollenberg, ele diz no seu plano de segurança pública se baseia em quatro pilares, né? Redução dos crimes violentos, letais e intencionais, redução dos crimes contra o patrimônio, melhoria da relação entre a polícia e a comunidade e redução das vulnerabilidades sociais criminais. Como, Gaúcho, você avalia o desempenho do GDF em relação ao que ele mesmo propõe? Veja bem, não está acontecendo. São políticas equivocadas. A redução dos crimes letais e intencionais. Você vê aqui, acabamos de ver, que as tentativas de homicídio, houve um acréscimo nas tentativas de homicídio. Os casos de estupro e de latrocínio também, que são crimes graves, também tiveram aumento. Os crimes contra o patrimônio, que é a segunda questão. Os crimes contra o patrimônio, teve aumento em tudo. Roubo em coletivo, roubo a pedestre, roubo em residência, roubo de veículos. Todos tiveram aumento. O terceiro é... Terceiro é melhoria da relação entre a polícia e a comunidade. Olha, a comunidade, ela quer ver a resposta das polícias. E hoje, por mais que os policiais tentem dar essa resposta, eles não conseguem. Por quê? Porque não há efetivo, não há condições adequadas de trabalho e não há valorização profissional. Os policiais estão completamente desmotivados. Os policiais civis estão muito desmotivados, estão indignados, insatisfeitos com esse governo do Distrito Federal, que não cumprem a sua palavra com a nossa categoria. E o quarto pilar é a comunidade e redução das vulnerabilidades sociais e criminais. Também não está acontecendo, né? Isso é retórica, é discurso, discurso fácil. Nós vamos fazer campanhas de prevenção. A gente não vê campanhas de prevenção, né? Pelo menos, a gente não consegue visualizar isso. O que a gente vê é uma propaganda de que estamos na ilha da fantasia, mas não estamos. Gaúcho, voltando àquele seminário que vocês apresentaram, aquele evento que vocês apresentaram ano passado, o Brasil em Risco, que eu tive a honra de apresentar, né? E no evento do ano passado, você apontou a existência de um verdadeiro batalhão da PM funcionando no Palácio do Buriti. Você sabe dizer se a recente ordem do TCU de restituição de integrantes das forças de segurança as suas atividades originais inclui o batalhão do governador? Batalhão do governador é uma boa, né? Realmente, o Buriti parece um batalhão da Polícia Militar. Você entra lá, é só policiais militares, né? Eu não sei como é que está essa questão do TCU, se já foi cumprida essa regra. Nós temos alguns também policiais civis que estão incluídos, mas, principalmente, nós temos 300 agentes policiais de custódia que são pagos com recursos federais do Fundo Constitucional que estão trabalhando no sistema penitenciário. Sendo que o sistema penitenciário já tem uma categoria à parte específica para cuidar do sistema penitenciário, que são os agentes de atividades penitenciárias. Então, acabaram tirando 300 policiais civis, que são os agentes nossos, para colocar no sistema penitenciário, para tapar um furo lá, que tem pouca gente lá também. Só que nós também temos pouco efetivo. Nós temos 4 mil cargos vagos aqui. É uma velha história de cobrir um santo e descobrindo outro. É, cobertor curto. Então, os colegas lá estão em desvio de função, eles estão exercendo um papel para o Distrito Federal, que deveria ser pago com recursos do GDF, e estão sendo pagos com recursos federais. Nós já denunciamos isso ao TCU e queremos a imediata, o imediato retorno desses agentes policiais de custódia, para que se cumpra a lei. É, falar em denúncia, até agora há pouco tempo, nesse evento, a Praia Ilse, o Cimpol reforçou uma denúncia de policiais civis trabalhando em segurança privada? Como é que era isso? Verdadeiramente, isso foi um absurdo. Nós percebemos que nesse evento privado, um evento aqui da elite, aqui no plano piloto, quando nós temos dezenas de eventos aqui acontecendo todo final de semana, a Polícia Civil, a Direção da Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública também, resolveram colocar os equipamentos e os policiais civis para fazer... Através de uma ordem de missão. De ordem de missão para fazer um serviço particular. E imediatamente nós entramos com uma ação judicial e o juiz concedeu a eliminar para dizer que não, não pode haver essa mistura, né, entre o público e o privado. Então, nós devemos atender toda a população e não só uma parte da população em um evento privado. É, Gaúcho, o governador Hollenberg, ele enviou a proposta de lei orçamentária à Câmara Legislativa com um discurso um pouco truncado, né, dando a entender que houve diminuição de recursos do fundo constitucional. Eu gostaria que você comentasse isso aí. Vejam bem, é uma coisa que nós temos falado muito sobre o governo do Distrito Federal, que é a manipulação da informação. a retórica, uma retórica distorcida. Ele faz isso nos dados da criminalidade, ele faz isso também quando recebeu o governo e disse que havia um rombo gigantesco, e ele faz isso agora novamente com relação ao fundo constitucional de 2018. Ao invés de dizer, deixar claro para a população que o fundo constitucional vai ter um incremento, um aumento de 500 milhões de reais para o próximo ano, ele usa de uma retórica para dizer assim, que ele vai deixar de receber 170 milhões a mais. Então, ele fez uma previsão errada, a Secretaria da Fazenda fez uma previsão de aumento do fundo equivocada e colocou a mais. E aí, quando saiu o número real, eles usaram isso a seu favor, dizendo, olha, ao invés de receber 700 milhões, vai receber só 500 milhões. Não, ele diz, olha, vai deixar de receber 170 milhões. Então, é uma retórica distorcida que ele usa a seu favor, mas não traz a realidade que o fundo constitucional vai aumentar 500 milhões de reais e é preciso que se invista mais na segurança pública. Com certeza, Gaújo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais aqui para a câmera do Diego. Quero novamente agradecer aqui ao doutor Gutenberg, ao Sindicato dos Médicos. Estamos aí nessa parceria, na luta pelos direitos das nossas categorias. Agradeço o espaço aqui para trazer ao público dos médicos e também da população em geral os dados reais da criminalidade e essa percepção de aumento da violência e da criminalidade que nós queremos deixar bem claro. O governo, ele tenta dizer assim, ah, o Sindicato dos Policiais Civis quer aplicar, quer deixar a população amedrontada. Na verdade, não é isso. A população já está amedrontada porque falta segurança pública. O que nós queremos é que o governo, de fato, invista mais em segurança pública e priorize a segurança pública. Então, agradecer o espaço e um grande abraço a vocês aí. Em nome de toda a diretoria do Sindicato dos Médicos do DF, agradeço muito a participação do presidente do Simpal DF, Rodrigo Franco Gaúcho. Estaremos de volta na próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui do seu programa TV Sindicato. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho